Olá pessoal! Nós estamos no nosso terceiro dia de Orlando E agora nós estamos indo no Winter Garden Village Tem várias lojas, tem Marshalls, tem outra, tem Target, tem Ross Tem... o que mais? Tem um monte de lojas, sim, depois que eu ver lá Eu nunca fui, ano passado todo mundo foi, mas aí a gente ficou E... daí depois eu mostro lá pra vocês as lojas que tem Se eu conseguir filmar alguma coisa dentro eu filmo E depois a gente vai pro Outlet da Vineland Também tem várias lojas, tem Adidas, Nike, Victoria's Secret, Forever 21 Tem umas quantas lojas Daí a gente vai mostrando o longo do dia pra vocês Até mais! Tchau! 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 Amanhã tem mais compras. Até mais.